E por coincidência, o comunicador Zezinho também está no sábado das 14h às 16h, todos os sábados, na beira da tua igreja ali. E o Caipira, que precisa falar, ele está sempre lá, né? Mas o Miranda, presta atenção, eu quero pedir licença para cantar uma letra que tu canta muito aí. Tu canta demais, né? Essa é tua, hein? Mas nós vamos procurar cantar ela. Cabelo de Trânsito. Cabelo de Trânsito Cabelo de Trânsito. 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 Fiquei noivo ao dia, recei minha aliança Meu joiro na trança, uma fita na lua E a vida é o louco, o juiz de serra Ele foi pra guerra e nunca mais mudou Lá no seminário, foi pra maridense Compartei uma pressa e muita desmessina Já se despreza, chorando a lembrança Que a minha dança toda a minha vida Que beleza, que vinte novo, né? Obrigado, obrigado É duas, é duas, é três? Mais um bocadinho, só vai ficar O Cezinha, o que que nós fazemos agora, hein? Vamos fazer um homem de pedra aí Vamos fazer um homem de pedra Tem uma talhadeira, uma marreta e uma pedra bem podrinha Mas liguei pra lá pro nosso amigo Sérgio Sérgio é serradero, Sérgio Já foi um grande areia, todo o vilabão em mim E agora resolvi tomar uma decisão Não foi uma grande areia Não foi uma grande areia, virei uma pedra gruda Que pedra transformei em sangue no meu coração Que pedra montou tudo a vida, sempre o meu destino E aí eu construí minha imaginação E o branco do meu dólar para sempre repreendei Na mata gelando e olhei a sua traição E aí eu construí minha imaginação E aí eu construí minha imaginação E aí eu construí minha imaginação Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alfa e não tem vida Nem amor, nem ilusão E como assim silenciou meu sofrimento Tô agora um instato sem abrigo do meu vento E aí eu construí minha imaginação